Então, agora já estamos gravando o nosso primeiro vídeo de PUBG no canal, em Game Consciência. E pra mostrar que a gente é a história também, nós vamos para as ruínas. Vamos fazer... Oh yeah, tá todo mundo doido de café aqui, gente, tá? Não releva não. Mas então, temos aqui na presença Milhar Frituga, como sempre. Como sempre, olá, olá, pessoas. Temos aqui também o queridíssimo Palo Asha. E aí, galera. E temos também o Rick 4K, que tá conosco. É nóis, mano. Mais conhecido como o Johnny. Olha o Johnny aí, rapaz. Olha o Johnny aí. Não é o Johnny que vocês estão pensando, não, mas é o Johnny. Não tava achando... E temos também na narração, King Gamer. Fala, galera. Beleza? Dá até vontade de falar assim, King Gamer. O King é o nosso treinador. É, é o coach, é o coach. Ele é o nosso treinador. Só decepção, coitado. Né? E lembrando que nessa gravação a gente tá em live no canal do Palo Asha. Então, se vocês quiserem conferir coisas inéditas, assistam lá, porque geralmente sai em primeira mão lá no Palo Asha. Vamos ver aqui, né? Opa, até é panela, acho que é aqui, né? Até é panela. Então, não. O All's Crazy, né? All Crazy. É, All Crazy Brasil. All Crazy. All Crazy. I'm crazy for you. Cara, então vamos lá. Pubed é um jogo... É um jogo. É um jogo que tá em hype do caramba, né? Não mais, não sei. Quem tiver Pubed também aí, que tá assistindo o vídeo, provavelmente... Se quiser jogar, entra no Discord aí do canal do pessoal, tanto do Milhafre, do Palo Asha, do... O meu mesmo, e quiser jogar, tamo aí pra jogar. Não é o melhor clã não, mas a gente faz o máximo possível, né? Não é o melhor, mas também não é o pior. É o mais divertido, né? É o mais divertido. A gente costuma morrer entre os 80 primeiros. 80 primeiros segundos. Por isso que esse aí vai ser o vídeo... Ah, eu vou colocar no título assim, o vídeo mais rápido de Pubed. Caraca, mano, eu não achei uma arma ainda, velho. Puxa vida, eu tô ficando chateado. Eu caí aqui na cidade inundada, já tinha um monte de coisa. Eu não sei de quem que foi a ideia da gente cair nos lugares ruínas. Nos ruínas só tem seta, né? Nas ruínas? É ruim pra caramba aqui. Ah, que porta maldita. É uma ruína total isso aqui. A porta nem abre mais agora pra mim. Como é que? Iá! Olavo e Maria. Cara, velho, por isso que eu tô falando. A galera fica vidrada no café, velho. Eu não consigo sair dessa casa. Tão falando. A gente tá gravando isso aqui 3 e meia da manhã. O Palácio vai trabalhar daqui 2 minutos. Aqui 2 minutos. O Palácio tá fora, hein, o Palácio. Tipo, o Palácio tá com o PC do trabalho. Tá jogando com o PC do trabalho. Tá jogando notebook do trampo. É, que o Palácio é um jogo muito levezinho. Ah, que isso, filho. O Windows 98 dá. Ah, lógico. Você acha? Você quer mais leve que campo minado, filho. Principalmente na hora que rola aquelas explosões. Não, cara. O campo minado foi retirado do Windows 10. O Windows 10 não aguentava com o campo minado. É, muito pesado, velho. Na hora que você pisava na mina, o jogo crachava. Imagina que loucura. E o Palácio tá se isolando da equipe, velho. Cadê o fundamento? Eu não tô me isolando da equipe. Tô tentando chegar em vocês ainda. O Palácio tá todo equipado ali já. É isso que eles não tão vendo. Eu tô olhando a live aqui. Só queria falar que eu tô com uma Car 98. Que é uma das melhores armas do jogo. Pra quem sabe usá-la. Melhor que a minha M16A4. É. Pra quem sabe usar, até uma pistolinha é melhor que qualquer outra arma. Quem sabe jogar. Então, digamos assim que eu estou com uma faca na mão. É isso que você quer dizer, né? Né? Olha, caralho, que sorte. O safe tá do nosso lado. Isso tudo... Ah, viu? Vou começar a fazer vídeo mais vezes. Quer ver? Aposto que a gente vai chegar entre os 10 primeiros. Só eu, só eu, só eu. Boa, boa ficar tranquilo, Palácio. Eu não vou atirar, né? Dessa vez eu não vou atirar, não. Outra vez. Eu vou atirar outra vez. Dessa vez eu não vou atirar, não. Vou manter a calma. Aí, finalmente uma mochila. Nossa senhora, velho. Não, não encontrei nada, cara. Que belezura que eu achei aqui, velho. Achei uma M416. Eu achei uma K... Lógico que você roubou de mim. Aqui não, eu peguei aqui, rapá. Achei uma K98. Caraca! Como? Tá fazendo hack? É tipo isso aí, ó. Quando eu começo a gravar, fi, baixo o espírito. Sabe? Meu hack variou, cara. Você conhece o Técnosh? Baixa o espírito aí, ó. Eu também não conheço, não, mãe. Acabariou. Tá dando coisa pros outros. Caramba, hein. O jogo tá... Esse vídeo vai chegar entre os 10, hein. Quero ver. É lógico, hein. Não pula pro final, não, hein, Fé da Mãe. Eu sei que tá assistindo aí. Tipo assim, o cara já pulou. Eu acho que ele chegou nos 10 primeiros. Vamos ver. Tipo, o vídeo deve ter uns 30 minutos. O cara fala, não, pera aí. Vamos ver se o cara chegou, meu. Agora, você que pulou pro final e viu que a gente não chegou nos 10 primeiros, você se ferrou. Quem mandou, sei lá. O legal é que a gente pode falar com o futuro estando no passado, mesmo falando no presente. Boa. Aí. Fiquei até emocionado, cara. É lógico. Cara, eu tava aqui pegando uma arma boa e até fiquei 5 minutos parado. Só pensando nisso. Eita, preparem os ouvidos. E eu tô ferrado, porque eu tô justamente no meio da... Eu tô ferrado porque não tem onde me esconder também. Meu Deus. Não acho da água, cara. Não acho da água. Eu preciso de um capa. Eu preciso de um capa. Eu vou lá no Tuga. Hã? Eu vou lá no Tuga. Eu vou lá no Tuga também. Eu vou no Tuga. Como assim? Ué, se dá bomba, vamos pro Tuga. Não. Não, 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 não. Velho, é o pior lugar pra ter. Tô chegando. Meu Deus, começou as explodas. Tá chegando a bomba. Tá chegando a bomba. Tá chegando a bomba. Aí vem a bomba. Estou protegidíssimo. Nossa senhora. Aí chega na casa. Tá tudo com tábua. Parece que a galera já previa o desastre. Eita, caramba. Eu tô chegando, eu tô chegando. Casa americana. Aí vai morrer. Meu Deus. Vamos ver o momento histórico. Palacha chegou. Vem, cheguei. Imagina, aí caiu uma bomba na porta da casa. Bah, não. É morrer. Vem, chegou. É, aí morreu. Vai, meu Deus do céu. Nú, caiu uma do meu lado aqui. Boa. É uma aqui do meu lado também. Eita porra, cara. Você falou de cair lá na porta. Caiu uma na minha porta aqui. E aí, vambora. Vambora. Vamos pra ação. Bora dar like na live do Palacha, hein? Olha só. Aham. Bora dar like no vídeo também. Isso é bom. É, dá like lá no vídeo do Science. Isso aqui, ó. Não, mas no momento agora tem que dar like do Palacha. Depois tem que dar like no meu. Quando tiver publicado o meu. Olha só a Palacha fazendo uma walk, velho. Palacha fazendo uma walk aqui, velho. Meu Deus do céu. Quer ver? Vai. Dança. Dança, rapaz. Bora, vou, vou. Vamos lá. A gente já está entre os 40 primeiros. Já está bom. Tecnicamente ainda não estamos entre os 40 primeiros. E aí, nós vamos pra onde? Está todo mundo aqui? Aí, agora estamos. Ó, rapaz, hein? Só eu que estou de calça. Não, estou não. Todo mundo de cueca, né? Ei, ei, ei. Palacha, larga isso. Nós estamos me seguindo. Larga. Calça. Ninguém reclamou que eu estava de calça. É, boa. Você está chamando a atenção. Aqui é o esquadrão peladão, rapaz. Esquadrão peladão. Aí, aí, ó. Esse esquadrão peladão, rapaz. Eu estava de cueca também. Você estava me seguindo? Onde é que a gente está indo? Cara, eu acho que a gente devia estar voltado para trás, né? Onde que o safe está. Porque a galera vai vindo ali. Ah, estou... Não sei. Não tem tudo ainda, cara. Eu tenho tudo aqui. Eu não tenho um capacete. Eu queria avançar um pouquinho mais para frente ainda. Eu acho que a gente podia seguir o Milhafrituga. Porque, geralmente, o Milhafrituga é o cara que arruma confusão, sabe? É, normalmente eu vou sempre para frente para morrer primeiro e vocês matarem os tantos. Aí, vamos lá. Vamos para a igreja ali. Ali é um local que não costuma ter violência. Eu estou com um X4 aqui. O quê? Eu estou com uma K98? Bolacha com X4 é a mesma coisa que um cego sem óculos. É, mas é uma Scar. É a minha arma preferida. Pô. Obrigado. Então está, né? Você tem prioridade porque isso está em live. É mascarela? Por quê? Tu não é me respeitar, não? É aqui, vem aqui no braço. Vem, pula. Bora, então. Vem, vem. Pula, pula, pula. Só não chama atenção atirando. Então, beleza. Vamos na porrada aqui. Vamos no ringue. T까, tá, tá. T confronte. T tã, tã. Tenta, tã. Tenta, tã. Vem, vem, vem. Tatar. Tataram. Kapa 1 aqui, Blacha. Acho que o ringue pode ser lá em cima. Eu estou com 2, acho. Eu quero kapa, eu quero kapa. Opa, deixei eles morrerem. Outra vez aqui. É sério? É porque eles querem ferrar o vídeo Opa Rolando tiro ali Noventa graus a sudoeste perto do leste Nossa achei um 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 K1 aqui, uma mira laser Pô Ah olha o silenciador metralhador Opa 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 Não é nada Ai meu pai É agora, na cidade tem gente Se esfaqueando ali Quem tem sniper? Eu Você pegou os dois filha da mãe Eita caramba Tem uma mochila 2 Tem uma mochila 2 aqui Ah os três, anda cá, anda cá, anda cá Olha, SR, SR, SR Não sou, não pegou isso não Qual que é o compensador? Não Qual que é o compensador? Compensador É o melhor O silenciador O silenciador Ok, só me falta uma mira 4x Ou uma x15 Caralho, olha lá Caralho, olha lá Sou humilde Uma x15 ta de bom tamanho Tô com a x15 Tô com a x15 né É lógico, quanto maior É porque eu preciso do zoom né, pra ver Porque senão Senão a imagem não fica ampliada O suficiente Aí fica sem graça Ó, tamo entre os 25 primeiros viu É É É lógico Vamos ver onde eu marquei Vamos tentar chegar onde eu marquei, amarelo O que vocês acham? Muito longe Muito arriscado Bora Normalmente as pessoas pulam lá Mas é um lugar bom Cara, não quer me dar uma 4x aí não 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 tem Tem certeza, Paulo Quando ele morrer você pega Então, acho que a melhor maneira dele morrer É a gente ajudando né Também acho Siga-me os bons Caramba, tô sentindo 22 vivos Correndo em campo aberto Eu tô olhando pra trás Eu tô olhando nas nossas costas Tá, tá suave Tá suave, né? Nas costas? Eu tô olhando na esquerda ali que é o mais perigoso Tem que cuidar daquela cidade ali É onde o Polácio tá olhando Boa Ah, cê tá de brincadeira né Cê tá de brincadeira Cê tá de brincadeira O jogo tá conspirando contra a gameplay Ou então eles tão fazendo O jogo tá levando a gente pro lugar que a gente vai durar mais, entendeu? Acho que o lance é esse Milhafre, dá uma segurada aí Milhafre, dá uma segurada aí, você tá longe pra porra Se eu morrer vocês já sabem que tem galera né Milhafre, por favor Tô aqui Vamos jogar em time Porque senão a gente não vai sair na print escrito lá Ganhamos Não ganhamos Não ganhamos Vocês três Obrigado A gente vingará a sua morte Sua morte prematura Um episódio de carro né Né? Canela aqui Canela? Panela Panela, deixa pra mim aí, cadê? Cês conhecem a piada do Panela? Tá ali lá, ali em frente Cês conhecem? Cadê a Panela? Não, a piada do Panela é assim A mulher tá... Na Madeira A piada do Panela é assim A mulher tava andando na rua Veio um carro E... Pá! Nela Morreu de Panela né? É, ela morreu de Panela Tem pouca munição de calibre... 556 Bora, 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 bora e tal Vamo e tal, vamo e tal Vamo e tal 21 vivos Nenhum tiro que a gente ouviu Cês tão safe hein? Cara, a gente tá vivo O problema é esse O problema é esse Estar dentro da área que não vai... Sim, estamos Cara, não é possível que a gente vai ganhar sem matar ninguém Será que existe essa chance? Eu quase consegui Ó, tem um carro ali hein? Tem um carro ali Tem um carro na direita e um Jeep na esquerda, mais longe Puts Esse é o momento em que a gente descobre a verdade O que? Chega chegar Chega chegar 20 vivos, 20 vivos Tô falando rapaz, tô falando Estou falando 20 vivos, mas não diminui mais né capítulo, diminui Não se encontram né? Aqui já tá valendo, pelo menos o vídeo né? O vídeo já tá valendo Caramba Cês tem que achar uma sniper pro final hein? É uma opa loja 3x4 já né? É, então Podia liberar Ah, então Boa, boa Podia liberar a mira então hein? Opa Podia mirar la mira Mira la mira Mira la mira Oba Agora sim Agora o jogo vai ficar pior Agora quando eu morrer eu pego a sua Caramba velho, ninguém viu um capa 3 aqui, só eu mesmo né? Obrigado Tá, tá vermelho aí a frente, peraí Cara, acho que a gente devia fechar as portas É isso, tava indo olhar essa daí agora Boa Não tem porta aqui cara Eu ia pra fechar a porta e não tem porta aqui Cara ó ó ó ó, a casinha na frente tá liberada Essa casinha de madeira à direita, sabe? É que tá quebrada Ela tá liberada Vamos ver pra onde que vai cair o safe Que vai cair do nosso lado, eu tenho certeza Mas e aí? Estamos jogando? Pega Ó, tem esse tipo de munição aqui que eu não tô usando Eu vou jogar aqui no chão Qual que é? Qual que é? Amarela? Uma laranja Ah, daí ó, tá falando É o Ander, o Ander, o Ander, vai no chão Tá aí ó Tá o Ander Aqui cara Todo mundo procurando era O Milhaf tava lá no palácio É, tava pensava que era Ah, eu tenho Deixa eu ver, só com aquilo aqui Cara, é uma beleza Baixar, 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 baixar Nooooo Epa Marca amarela Marca amarela Marca amarela Bora Caramba, a gente tá campo aberto Pra caramba É um pouco longe Mas tem 20 vivos Nenhum tiro Mas eu acho Eu acho que temos que passar a ponte Cara Então, pegamos barco Puts, vai fechar lá na frente Vai fechar do outro lado da ponte Eu tô achando que vai vir carro, hein Faz um chill aí Pra gente olhar Ou escutar Ah não, é pra fazer banho Vem moto, vem moto Aonde que eu não vi, velho? O que é essa galera com... 20 vivos Ó, tem um Jeep ali na frente, ó É Tá vendo? Uhum Vamos nele? Não, é trap A famosa trap do bozo Tem Jeep lá em cima Tem já a galera lá em cima Fala a coordenada Achei Quanto? 1,25 Já tem galera nesse sítio Eles devem estar na casa Eles devem estar na casa esperando a gente Vamos flanquear a casa Vamos flanquear a casa A gente vai ter que atravessar a ponte Isso é fato Caramba gente, eu tô muito atrás Caralho, eu dei a volta toda Por nada Cara, nenhum tiro ainda Tá muito tranquilo essa partida, hein Né? Por isso que a galera pulou pro final Ok, momentaneamente safe Ó, eu vou pela direita, vai pela esquerda aí É porque o final vai ser épico, eu tenho certeza É porque o final vai ser épico, eu tenho certeza Vamos lá pegar o airdrop lá Tem uma casa aberta Nas outras casas Nas outras casas O jeep tá nas outras casas Vem moto Odenada E 320 320 Noroesta Já tá indo pra ponte direto velho A gente vai pegar a ponte Vai dar muito ruim Tira da ponte Não, tira da ponte Não, tira Não, tira da ponte Não, tira da ponte Não, tira da ponte Vai dar muito ruim a ponte Vai dar muito ruim a ponte E não ta nenhuma mira né? Eu também não, os cara ta com as mira Eu só tenho holográfica e red dot Eu tenho uma red dot aqui E ai, nós vamos pela água? Pela água vai dar ruim Pô, ainda ta com 20 de vivo cara Caramba É Dá uma luteada rapidinha ai Vou olhar se tem barco Ó, já era, a ponte já era Acho que sim Vamos ver onde vai fechar Vai fechar lá cara Com certeza Já fechou Já fechou Fechou na água Pelo menos isso foi bom Vá Não, é fechar na água, é sério? Caramba hein Secos e molhados o nome do vídeo Não Nossa O Tuca Cara, na moral, já tento descer já velho Foda que, como que vai descer aqui? Cara, grita Jerônimo e pula Não, não é assim também não Jerônimo na água cara Jerônimo na água aqui Cara, eu não to vendo ninguém na ponte Também não Também não Naquele farol tem gente, certeza Como é que nada? Aí Com os braços Bolacha, sai daqui bolacha Se esconde bolacha Tira hein, na ponte Caramba velho, cadê o povo? Tô aqui com o Johnny Velho, o Tuca é o primeiro a falar Eu vou morrer E já pula na água Ô Tuca, você tomou tiro por acaso? Não, fica aí Tuca, tá atravessando já? Eu já cara Dá de barco né? Então, atravessar Não dá tio Não dá pra atravessar nada isso? Ó, achei um cara no barco hein, 125 Tem 3 Indo pra casa Tô na direção Tô na direção deles Então, vai tomar Tuca Tem uma galera nadando ali Eu juro que eu não to vendo velho Você que atira a bolacha sozinho? Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu Tem um cara na água ali É o Tuca Tô vendo um barco bem esquerdo só que no outro lado lá É tu, é alguém de nós atirando? Sou eu pô Marca o barco, marca o barco Ele afundou, ele afundou Sou eu cara? Eu vou ter que pular Tem um barco lá no outro lado, cara Velho, eu vou morrer Vai ter que ser a nado Vai ter que ser a nado Chegou o gás Chegou o gás Caramba, eu tenho a mãe Desci aqui na rézinha Onde é que foi? Nossa! Que merda! Como é que afunda se eu precisar? C Aperta pra baixo Aperta tudo pra baixo Ou você joga toda a câmera também pra baixo Cara, eu não to conseguindo subir Como é que sobe? É bem lento, é bem lento Tem gente no barco Tem gente ali no pé do barco Eu tenho que tirar também Mas sei que é bem lento 13 vivos Acabou de passar Tá indo um barco aí na sua direção, Milaf Eu ouvi, eu ouvi Cara, tá todo mundo nadando Eu tenho certeza disso Ah Tem uns caras no barco É, ninguém fica na ilha militar, cara Tiro na direita Tô vendo, ó Tem uma galera ali debaixo da ponte Vai rolar uma treta muito violenta Tuga, espera a gente, dá cover 11 vivos, hein? Aí, estamos quase dentro dos 10 já, hein? Não dá, cara? Tem muita gente aqui Tuga, abaixa Vai atrás da pedra Vai atrás da pedra Não dá Tem do outro lado Na praia tem gente Tem gente muito no S ali, ó Nessas casas, tudo Sim, tem muita gente aqui, cara Tem do lado e do outro 11 vivos Tô falando que a gente vai ficar entre os 10, viu? Promessa é promessa Se um de nós morrer, já tá valendo Já levei, já levei Já tô levando É da esquerda Esse cara deve tá no barco Ô, Science Só se você se esconder E esperar eles morrem que você fica entre os 10 Né? Valei? Tá valendo, né? Não teve tanta adrenalina não, mas... Caramba, velho Eu vi muitos tiros da esquerda, cara Já fui Já fui Ah, os cara tão na casa, velho Achei um Achei um Um 55 Achei um 55 ali, ó Tem gente Eita Ai, tomei Tomei também Tô rasejando aqui Tô rasejando aqui Vai, sai, sai Vai, sai Você morreu aqui do meu lado É você aqui Putz, putz, putz Não sei se... Acho que é o outro, mas o pessoal tá de olho Não, eu sou do lado de trás Ah, esse aqui, ó Mas tem gente... Ah, tô de direita, cara De olho Eu peguei o 8x, cara Botei na arma Botei na arma que... Botei na arma que... Na Sky, eu acho que foi Botei Beleza, beleza Pela direita? Só se deu lag Sim, sim, pela direita Calma Tem pó de 8x aqui, não Tá na Sky, então Tem uma galera ali, velho Eu sei, vamos descontrolar Pô, eles já morreram Eu vi, eu vi Ó, tiro, tiro Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ah, eles vieram Eu me confundi na porra do controle, velho Tão me atirando aqui, velho Não, mas eles não vieram do lado que me mataram Foi do outro lado Lá a gente tava em tiro Da esquerda Do... Nossa, eu vacilei, mano Ah, vacilei, mano Sete de primeira, hein Ó, o milhaco tá vivo ainda Onde é que tá, Tuga? Restreção de jogo Restreção Tá um cara aqui Na casa, na casa, na casa Casinha Eu vi, eu vi Tira também, pô Tá aqui um cara, tá aqui um cara Ah, cara Não, velho, eu não consegui derrubar o cara Abaixa essa mira, cara Abaixa essa mira, cara Ué, ela sobe, recall, pô Ela sobe Esse é o melhor time, hein Ah, terceiro Eu ia pegar Olha só Viu? É hora de gravar Mais um pouco a gente ganhava, se a gente tivesse matado esse squad aí Eu ia pegar Eu ia pegar aquela 4X lá e ia dar bom, velho Era só Só esses squad, só Mas teve bom Por aí que a gente ficamos A galera que acompanhou o vídeo aí Valeu, obrigado Deixa aquele likezinho aí pra ajudar E se quiser ver PUBG, acompanha na live Porque esse é o único vídeo que terá no canal Falou É isso aí, obrigado a todo mundo que participou do vídeo E olha o tiroteio aí, velho Caramba, hein Valeu